O SENAC de Parnaíba realizou nesta terça-feira a aula inaugural da primeira turma do curso técnico em enfermagem da instituição. O encontro contou com a participação de profissionais renomados na área em uma roda de conversa inspiradora. Durante a aula, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a atuação do técnico em enfermagem nos diferentes níveis de atenção à saúde. Os profissionais convidados compartilharam relatos sobre suas vivências e experiências, enriquecendo o aprendizado dos estudantes. Além disso, foram convidados os alunos que tiveram a oportunidade de visitar o laboratório de saúde do SENAC, equipado com tecnologia de ponta, onde serão realizadas as aulas práticas. A gerente do SENAC de Parnaíba, Mara Cristina Bezerra, além da supervisora pedagógica, Roseline Monteiro, e das instrutoras, Catiane Araújo e Ariadne Magalhães, também estiveram presentes no encontro. O SENAC Parnaíba está com inscrições abertas já para a próxima turma do curso técnico em enfermagem. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 32289633 ou ainda acessando o pi.senac.br.